O governo federal conseguiu arrecadar 10,46% a mais na comparação com o mês de maio passado. Um imposto sobre pessoa física garantiu aos cofres da União 23 bilhões de reais, um crescimento de 44%. Em 2023, a Receita contabilizou a entrada de 176 bilhões de reais. Agora, a soma dos impostos e contribuições totalizou 202 bilhões e 970 milhões de reais. Essa foi a melhor arrecadação em 30 anos. O saldo anual até agora também está positivo. Nos cinco primeiros meses de 2024, a arrecadação federal ultrapassou um trilhão de reais. Os indicadores positivos já sinalizam o crescimento, uma explicação para o crescimento da arrecadação na comparação com o ano passado. Vocês têm acompanhado a trajetória, como eu acabei de mencionar, a trajetória está na casa de crescimento, na casa de 8% em termos reais e na casa de 10, 11%, 12% em termos nominais. Isso tudo está sendo explicado aí pela ativação da atividade econômica. Com uma atração maior na atividade econômica, no consumo, a gente vai ter um desempenho melhor dos tributos vinculados ao faturamento das empresas. E também a massa salarial, como já vem sendo destaque desde o início, desde os meados do ano passado, a trajetória crescente da redução do nível de desemprego está sendo responsável pelo crescimento do imposto de renda na fonte, sobre o trabalho e também da previdência. Segundo a Receita Federal, vários fatores influenciaram no resultado. Um deles foi a cobrança de impostos sobre os fundos exclusivos, uma sugestão da área econômica que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas mudanças nos tributos concedidos aos estados, a mudança também da tributação dos combustíveis e a limitação no pagamento de precatórios também ajudaram a engordar a soma final. Música 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 Música